Um ótimo dia para você, sejam todos bem-vindos ao Portal Cosmopolense. Nós estamos ao vivo aqui no bairro Cascata, no município de Paulínia, onde vagões de trem, que aparentemente estão carregados com combustíveis, iniciou um incêndio aqui no bairro Cascata, no município de Paulínia, próximo à refinaria da Petrobras e também às estações, às companhias de abastecimento de combustíveis. Como vocês podem ver, muitos caminhões do Corpo de Bombeiros estão tentando conter essas chamas, que foi iniciada por volta de umas 11 horas da manhã e até agora as chamas estão fortes. Muitas pessoas de Cosmópolis estavam perguntando pelas redes sociais a respeito desse incêndio. A fumaça ainda é muito preta, muito densa e os bombeiros, vários caminhões de Corpo de Bombeiros, também de brigadas de emergência de várias empresas ao redor do local, estão aqui tentando conter as chamas que consomem aqui, vagões de trem que ficam às margens da rodovia SP332. Para quem vem de Cosmópolis, sentido Paulínia Campinas, vocês podem ver que as chamas estão muito fortes. Como vocês podem ver, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do município de Paulínia, também a Guarda Municipal aqui do município, estão trabalhando nesse local que agora está sendo consumido pelo fogo. Ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, são muitos caminhões do Corpo de Bombeiros, de brigadas de emergência, da Defesa Civil, que estão tentando conter as chamas que estão consumindo agora vagões de combustível aqui no município de Paulínia. Como vocês podem ver, estamos ao vivo aqui do bairro Cascata, que fica às margens da SP332, próximo às companhias de distribuição de combustíveis aqui no município de Paulínia. Como vocês podem ver, as labaredas são muito altas e, nesse momento, segundo nós fomos informados por um veículo, por um profissional aqui da Defesa Civil, estão resfriando os outros vagões que estão ao lado e tentando conter as chamas desse vagão. A fumaça ainda é muito densa, as chamas muito altas e essas informações ainda são preliminares. Estão perguntando-se a respeito de vítimas. Ainda não temos essa informação sobre vítimas, mas aqui está tanto a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, também os caminhões autobomba dos bombeiros que estão tentando conter as chamas com jatos d'água em cima desse local. Ainda não há informações sobre vítimas desse grande incêndio que acontece aqui no município de Paulínia, mais precisamente no bairro Cascata, próximo a SP-332, aqui no município de Paulínia. Como vocês podem ver, a movimentação aqui é grande, de muitos caminhões do Corpo de Bombeiros. Nós fomos autorizados pelos bombeiros, pela equipe operacional aqui, que nós não podemos passar desse local. Mas, como vocês podem ver, as chamas são muito altas, as chamas chamam muito a atenção de quem passa pela rodovia. Uma informação, a rodovia SP-332 continua o tráfego normal, tanto nos dois sentidos, como para quem vai a Campinas, Paulínia, quanto para quem vai a Cosmópolis e Arturo Nogueira. A rodovia não foi afetada, por enquanto, aqui no município de Paulínia. Nós estamos ao vivo aqui, direto do bairro Cascata, nessa segunda-feira, com esse incêndio a vagões de trem, que carregam combustíveis aqui no município de Paulínia. Para quem passa, quem conhece essa área aqui no município de Paulínia, conhece, vê pela rodovia SP-332, as grandes labaredas, a grande fumaça, a fumaça que sobe pela atmosfera e isso assusta. Pelas redes sociais em Cosmópolis, muitas pessoas perguntando o que estava acontecendo. Pois bem, a equipe do Portal Cosmopolense está aqui, ao vivo, no bairro Cascata, próximo à linha de trem aqui, essa estação de trens, que ficam aqui, próximo à rodovia SP-332. Conforme você pode ver, muitas equipes, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, também da Brigada de Emergência de Empresas, como a RODE, a Petrobras, estão aqui no suporte a esse incêndio de grandes proporções aqui no bairro Cascata, no município de Paulínia. Ao fundo, não sei se vocês conseguem visualizar, mas o Corpo de Bombeiros está trabalhando na contenção, no resfriamento de outros vagões que possivelmente podem ser afetados, mas estão sendo resfriados nesse momento. As labaredas são fortes, por volta das 11 horas da manhã aconteceu esse incêndio, teve início esse incêndio, que até agora não está sendo controlado, não está conseguindo ser controlado pelo Corpo de Bombeiros, tanto de Paulínia, Campinas e outras cidades aqui da região. Sobre vítimas, ainda não temos informações sobre vítimas, aparentemente não tem nenhuma vítima, mas ainda essas informações carecem, ainda, por conta do trabalho que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil está fazendo no local. Nós estamos ao vivo aqui no Portal Cosmopolense, agora, aqui nós estamos mostrando as informações, dando as informações desse incêndio na região, conhecido como bairro Cascata, agora são meio-dia e 31, esse bairro Cascata, onde fica a linha do trem, onde fica esses trens estacionados, aguardando serem carregados na refinaria, com petróleo, com óleo diesel, gasolina, etanol, todos esses produtos que vão ser levados a portos e a outras regiões do Brasil. Como vocês podem ver, as labaredas são muito altas, estão muito altas, não sabe ainda o produto que estava nesses vagões, tem um galpão ao lado desse vagão, também está sendo consumido pelas chamas, e aqui nós estamos ao vivo pelo Portal Cosmopolense, no bairro Cascata, nessa tarde, no início da tarde, dessa segunda-feira, aqui no município de Paulínia. Aqui muitas equipes, tanto da Defesa Civil, da Guarda Municipal, trabalham na contenção do fogo que acontece aqui no bairro Cascata, no município de Paulínia. Essa fumaça é vista por muitas pessoas em Cosmópolis, e há pessoas que vêm de determinado local de Artunogueira, também. A fumaça está muito densa, a fumaça preta, que consome, e o fogo ainda é muito alto, e o trabalho do Corpo de Bombeiros ainda está sendo muito grande. Eles estão, segundo informações, estão resfriando o local, alguns outros vagões que estão ao lado desse incêndio, que fica numa via férrea, que passa ao lado da SP-332. A título de informação, a SP-332, Rodovia Professor Zeferino Vaz, está com o trânsito normal, para ambos os sentidos, tanto sentido Paulínia, quanto sentido Cosmópolis, Arthur Nogueira. Nós estamos ao vivo aqui pelo Portal Cosmopolense, você pode ver muito fogo aqui nesse local, no bairro Cascata, aqui no município de Paulínia. É uma região conhecida pelas empresas distribuidoras de petróleo e gás. para quem vem de Cosmópolis, sentido Campinas, Paulínia, fica do seu lado direito e mostra esses vagões que ficam ao lado aqui no município de Paulínia. Estamos ao vivo, agora são meio-dia e 35. Como vocês podem ver, a fumaça ainda não dissipa o fogo, as labaredas são muito altas ainda, e essas informações são preliminares da questão do incêndio. As informações preliminares são de que não há nenhum ferido e nenhuma vítima desse incêndio que teve início por volta das 11 horas da manhã e está tentando ser contido pelo Corpo de Bombeiros de Paulínia, também a defesa civil no município de Paulínia e o Corpo de Bombeiros de outras cidades aqui da nossa região. Mais um caminhão-pipa chega aqui para tentar ajudar com água. Nós vamos dar licença aqui para o caminhão que vai estacionar aqui. Como vocês podem ver ao fundo, há muitos veículos autobomba no município de Paulínia, de Campinas e também a unidade de resgate. O Ronilson Pereira está dizendo que dá para ver de Engenheiro Coelho. Obrigado pela informação, Ronilson. Obrigado mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo Portal Cosmopolense nesse incêndio na manhã dessa segunda-feira, no município de Paulínia, mais precisamente no bairro Cascata. Como vocês podem ver, as chamas são muito altas ainda, o Corpo de Bombeiros, as unidades de resgate aqui do município estão resfriando todos os vagões que estão ao lado desse local que está sendo incendiado. Em todo momento estão chegando novas viaturas aqui no município de Paulínia. Nós estamos agora no bairro Cascata para esse incêndio aqui próximo à refinaria Petrobras, mas mais próximo às distribuidoras de petróleo, de combustíveis que fica aqui no município de Paulínia. A fumaça está sendo agora levada para outro lado por conta da... Aqui o pessoal da Defesa Civil está trabalhando, do município de Paulínia, aqui também um caminhão. Como vocês podem ver, as chamas estão muito altas ainda. Logo mais... Como vocês podem ver, agora aqui outros caminhões aguardando, possivelmente com água para conter as chamas aqui no município de Paulínia que ainda estão muito altas, a fumaça ainda é muito densa e negra. Logo mais no Portal Cosmopolenses você vai ter todas as informações desse incêndio com imagens exclusivas. Muito obrigado, uma ótima tarde para você. Obrigado. 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 Obrigado.